E a partir de hoje vamos exibir uma série de reportagens em homenagem ao dia do servidor público comemorado no dia 28 deste mês. Na primeira vamos falar das leis aprovadas pela Assembleia Legislativa nos últimos anos que protegem e amparam esses profissionais tão presentes no nosso dia a dia, seja em bancos, hospitais, escolas e secretarias públicas. Raiane trabalha na Assembleia Legislativa há mais de sete anos. Hoje ela é assessora parlamentar da deputada Catarina Guerra. O trabalho que eu desenvolvo aqui na Assembleia hoje é de assessoria parlamentar onde eu acabo junto com a deputada Catarina Guerra fazendo indicações, projetos de leis e assim como durante as sessões eu faço esse acompanhamento, análise de alguns projetos que entram em pauta ou não. É, pode-se dizer que ela é o braço direito da parlamentar. Em breve, Raiane vai dar uma pausa no trabalho por um motivo super especial. Ela está grávida do seu primeiro filho e vai entrar de licença-maternidade. A licença-maternidade é um afastamento remunerado que vai garantir que a futura mamãe se recupere no período pós-parto e consiga se organizar nos primeiros cuidados com o bebê. Além desse afastamento, Raiane também será beneficiada com a emenda à Constituição nº 68 promulgada pela Assembleia Legislativa em 2019. A emenda garante que servidoras públicas tenham direitos a descansos especiais ou a redução na jornada de trabalho sem que no final do mês seja descontado algum valor do seu salário. Direitos que a Raiane conhece bem e que lhe trazem mais segurança. Agora já estou antes de cinco meses, um pouco depois do recesso talvez eu não retorne aos trabalhos. Porém eu me sinto muito segura tendo a instituição que assegura a licença-maternidade, assim como alguns outros benefícios, inclusive como a PEC da amamentação, que é algo pós ter o bebê, pós essa licença-maternidade, que é eu ter um direito de tanto ter um espaço de tempo menor de trabalho ou ter intervalos onde eu possa estar fazendo a amamentação do bebê. Ao longo dos últimos anos, mais leis foram aprovadas pelo Poder Legislativo que amparam o servidor público, como a Lei nº 1395. Aprovada em 2020, ela autorizou que o Poder Executivo fornecesse equipamentos de proteção individual para todos os profissionais da saúde e da segurança pública, que atuaram diretamente com o atendimento de pessoas em decorrência da pandemia da Covid-19, que atingiu não só Roraima, mas todo o mundo. Para a criação e aprovação de projetos dessas leis, o Poder Legislativo mantém uma articulação com o sindicato da classe. O trabalho da Assembleia Legislativa junto aos servidores do Estado, desde quando nós estamos à frente do sindicato, em 2014, onde em 2015 tivemos o nosso primeiro PCCR, grande plano, que foi a Lei 1032, que hoje é uma inovação e serve de parâmetro para as demais leis. A importância da Assembleia, além da aprovação, é vigiar, vigiar, no caso, que essas leis sejam efetivamente, cheguem ao final, cheguem a nós. Então, que ela venha a realmente contemplar o servidor dentro daquilo que ela foi aprovada. Então, isso é importante também. É um papel da Assembleia também vigiar para que as leis, elas sejam efetivadas para que não haja prejuízo ao servidor e à população. O servidor público organiza, direciona, atende, pensa, age e inova o dia a dia em prol da população. O presidente da Casa, Soldado Sampaio, parabenizou esses profissionais. Eu quero aqui passar, em nome do Poder Legislativo, deixar a nossa homenagem, o nosso sentimento de gratidão a todo o servidor público do Estado de Roraima, das indiretas, das indiretas, dos demais poderes, em especial também do nosso Poder Legislativo. Aqui o nosso sentimento de gratidão, de reconhecimento da importância que é o servidor público para tocar a máquina pública e para bem atender a sociedade de Roraima, que é o patrão maior de todos nós, enquanto servidor público, que é o povo, é a sociedade que paga seus impostos. Então, mas não podemos deixar de reconhecer e valorizar esse homem e mulher que compõem o nosso quadro de servidores públicos, de todos os poderes. O Dia do Servidor Público foi criado durante o governo do presidente Getúlio Vargas. O dia 28 de outubro foi escolhido para celebrar esse profissional, porque no mesmo dia, no ano de 1939, foram instituídas as leis com direitos e deveres desses funcionários.